Senhor Aparecida Nas águas do Paraíba Enche nossas redes Cura a nossa sede Sede de esperança Quem tem fé não se cansa Mãe a Ti, nosso clamor Na alegria e na dor Nossa Senhora Como nunca se viu Com a coroa de ouro Sobre seu manto de anil Imaculada Te acolheu e recebeu Teu Filho que de Ti Nos nasceu Tu trouxeste a sua luz Que dia e noite nos conduz Mãe aparecida Vem transformar Vem transformar nossas vidas Nossa Senhora Como nunca se viu Com a coroa de ouro Sobre seu manto de anil Inaculada Imaculada Brilha como a lua Sobre seu manto de anil Imaculada Brilha como a lua Refletindo a luz Refletindo a luz do sol Iluminando o Brasil Sobre seu manto de anil Sobre seu manto de anil Sobre seu manto de anil Vamos